Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui para continuar aquele nosso bate-papo de como é que foi que eu e o Paulo conseguimos encontrar um caminho, uma estratégia para funcionarmos super bem como sócios. E se você não viu o meu vídeo anterior, onde eu conto toda a minha história nessa sociedade, nessa parceria, para esse vídeo agora, volta no meu IGTV anterior, por favor, assiste aquele outro vídeo para poder fazer sentido para você, tá bom? Mas se você já viu, vamos começar. Bom, como eu falei, nesses 11 anos de sociedade, nós encontramos estratégias, caminhos para tirar de melhor o que temos de melhor um do outro, nos nossos perfis, nos nossos conhecimentos, nas nossas habilidades, tá certo? E de uma forma muito natural, muito empírica, nós criamos um acordo de convivência, um acordo de parceria mesmo, de sociedade. E aí, quando me convidaram para fazer essa palestra no Power Business, eu disse assim, calma, então agora o que é que eu vou entregar para essas pessoas? E aí eu parei e fui escrever hábitos que nós tínhamos e que nós nunca tínhamos parado para organizar as ideias, entendeu? E aí fizemos juntos as duas mãos, eu e o Paulo sentamos e nós fomos botar no papel de forma estruturada o que nós conseguimos estabelecer com a maturidade de 11 anos de sociedade para chegarmos até aqui. E esses são os oito acordos que eu vou compartilhar com você, tá certo? Primeiro acordo, anota aí, papel e caneta na mão. Primeiro acordo, defina de quem é a última palavra. Todo negócio tem um presidente. Defina quem é o presidente, tá certo? Defina quem, num impasse, quem toma a decisão. Na nossa empresa, o presidente é o meu marido. O Paulo é o presidente, a última palavra é dele. Nós discutimos todo e qualquer assunto, até as últimas. Até porque, se você viu o vídeo anterior, você vai entender qual é o meu perfil, tá? Então eu vou argumentar, usar todos os meus argumentos, todos, para tentar convencer da minha verdade. No final, se nós não conseguimos chegar a um consenso, a última palavra é dele. E nesse momento, que a última palavra é dele, ela também é minha. Esse é o ponto da maturidade e da sabedoria, tá certo? Na hora que ele deu a última palavra, esse posicionamento também é meu. E eu vou usar todas as minhas habilidades, ou a minha capacidade de gerir meu time, alinhar toda a visão para essa palavra que foi dada pelo meu presidente. Então, dentro da sua sociedade, seja ela com seu esposo ou não, dentro da sua vida, dentro da sua casa, alguém tem que dar a última palavra, tá? E é importante que saibamos quem é essa pessoa que dá a última palavra. Essa dica é poderosa. Se você entender o tamanho da profundidade dela, ela pode mudar a sua história. Então, defina na sua vida, seja dentro da sua família, quem dá a última palavra. Dentro da sua empresa, quem dá a última palavra. E a última palavra dada, a Cate, porque a partir desse momento, ela também é sua, caso não seja você que dá a última palavra. Segundo ponto do nosso acordo, quem assistiu o primeiro vídeo, viu que eu falei dos nossos perfis, que são muito fortes, perfis pessoais e profissionais, tá? Que eu e ele somos dominantes, que um é mais voltado para as pessoas, então tem muita facilidade de dizer sim, a verdade, o Paulo tem dificuldade de dizer não, tá certo? E como eu sou um baixo I, eu tenho muita facilidade de dizer não, eu não sou voltada para as pessoas, eu sou voltada para processos. Conforme eu sou a pessoa que faz o follow-up, eu sou a pessoa que faz o acompanhamento, enquanto o Paulo está sonhando, pensando na estratégia, eu já estou desenhando como, esse é um perfil complementar. E a estabilidade, os dois são muito baixo estáveis, são baixo S, o que significa, são focados para ontem, são rápidos, pensam rápido, tomam decisão rápido. Então, esse é o nosso perfil. Conheça o perfil do seu sócio, do seu esposo, dos seus filhos, conheça esse perfil, porque isso muda tudo. Trazendo para o nosso acordo, na hora que nós entendemos qual é o nosso perfil, a gente enxergou a nossa empresa, desenhamos o organograma, e nós vimos, bom, dentro do seu perfil, e do seu conhecimento técnico, que área fica melhor para você gerir? Então, no meu perfil, e no meu conhecimento técnico, financeiro comigo, contabilidade está comigo, auditoria está comigo, jurídico está comigo, está certo? Dentro do perfil do Paulo, vendas está com ele, marketing está com ele, operação, operação está mais comigo em uma área, desenvolvimento de produto está com ele, então a gente desenha a empresa, distribuindo, baseado nas competências de perfil de cada um. Isso faz toda a diferença, conheça o perfil do seu parceiro, dos seus pares dentro da organização, e distribua dentro da organização, as responsabilidades dentro dessas áreas. Voltando para o papo com o sócio, uma vez que essas áreas estão distribuídas, respeite. Esse é o terceiro ponto do acordo, respeite, deixe o seu sócio trabalhar. Não entre na área dele, você jamais vai ver o Paulo entrando em uma área que é minha, mudando uma orientação dada por mim, ou um procedimento dado por mim. Nunca ele fez isso, como eu jamais vou entrar na área dele, e o que é que a gente ganha com isso? Primeiro, credibilidade no nosso time. Nossos funcionários não jogam comigo e com o Paulo, eles sabem. É muito comum, pela dificuldade de agenda do Paulo, por ele estar sempre viajando, é muito comum alguém da área dele vir resolver coisas do dia a dia comigo, e eu resolvo todas. Porém, quando eles trazem algo que muda a estratégia, ou uma definição de planejamento dele, todos eles já sabem. A primeira pergunta que eu fazia, essa orientação foi dada por Paulo, foi, então só ele muda. Só ele muda essa área dele, eu não tenho conhecimento nem o direito de meter a mão no que é dele, e vice-versa. Então, respeitem, dividiu a empresa, definiu a responsabilidade de cada um, respeite o acordo entre vocês, tá certo? Esse é um terceiro ponto muito importante, respeite a divisão, você vai ter credibilidade, e o seu time vai trabalhar em paz, tá? Em paz, existe acordo, honra, entre uma área e outra, e isso faz com que todo esse acordo, essa paz, desça em toda a organização, as áreas não vão competir entre si, porque elas estão com uma direção muito clara, tá? Quatro pontos do acordo, muito importante, principalmente nós dois, que temos um ritmo muito acelerado de trabalho, muitas responsabilidades. Encontre um momento na agenda de vocês, para que vocês estejam sempre conversando sobre as áreas de responsabilidade de cada um. Eu e o Paulo, a gente encontra, nem que seja um café da manhã, um almoço, eu tenho a vantagem do meu sócio ser meu esposo, então a gente pode conversar em casa, a gente pode conversar enquanto corre, a gente pode conversar na academia, a gente pode conversar enquanto viaja no avião, mas se o seu sócio não é seu cônjuge, tá certo? Estabeleça dentro da sua agenda, com ele, pelo menos uma vez por semana, seja um cafezinho, seja... Por que que às vezes eu prefiro fora da empresa? Porque dentro da empresa, nós somos interrompidos o tempo inteiro, mas, encontre um momento, para que vocês conversem sobre os caminhais, o alinhamento, a direção que está sendo dada para cada área, para cada visão estratégica, para que isso? Para que vocês dois estejam sempre sabendo os dois de quase tudo. Tudo que eu sei, ele tem que saber, e tudo que ele sabe, eu tenho que saber. Até para a gente poder contribuir com a visão do outro, já que eu não interfiro na área dele, para que eu possa contribuir com a minha visão na área dele, tá certo? Quinto ponto do acordo, os funcionários precisam ver que existe esse acordo. Lembra que eu falei que na hora que vocês respeitam, não interferem, o seu time vai ver? Então é isso, os funcionários precisam ver que tudo que vocês combinam é honrado, tá? Lembra que a última palavra é do presidente. E mesmo que meu time veja eu debater com o Paulo por uma opinião contrária, na hora que ele bateu na mesa e ele disse, é isso que eu decido, mesmo que a minha opinião fosse completamente contrária, o meu time vê que a partir daquele momento, essa também é a minha posição. E eu vou brigar para que ela aconteça como se ela fosse minha desde o princípio, tá certo? O seu time precisa ver que existe acordo, existe alinhamento entre você e o seu sócio. Esse ponto é muito importante. É igual criação de filho, na hora que o pai tem uma direção, uma postura, a mãe tem uma direção e uma postura completamente divergente, a gente cria meninos, perdão pela palavra, a gente cria meninos sem vergonha, que jogam, que manipulam o pai e mãe, que jogam contra o outro e que eles não têm um comando, uma direção a seguir, então eles não seguem nada, nem ninguém. A empresa é a mesma coisa, na organização é a mesma coisa, o comando tem que ser único. A palavra é assim, se, não, não, e aí o time desce isso com muita tranquilidade, tá? Sexto passo do acordo, os dois precisam de capacitação constante. Tem uma frase que o Paulo usa muito, vídeo, curso, curso, livro, vídeo, curso, curso, livro, isso vale para a minha vida e vale para a vida do Paulo. Quem está perto de nós sabe o quanto nós buscamos conhecimento. A nossa empresa, por nós sabermos que nós não sabemos tudo, a nossa empresa é lotada de consultoria, nós temos consultoria tributária, contábil, jurídica, jurídica, várias jurídicas, para cada tipo de demanda jurídica a gente tem um tipo de consultoria, nós procuramos a melhor do país, do mundo, se eu tiver acesso a ela. O que eu sei nos trouxe até aqui, o que o Paulo sabe nos trouxe até aqui. Para a empresa chegar onde ela vai chegar, a gente precisa de novos conhecimentos, isso vale para a sua empresa também. Então, para dar o próximo passo, você precisa de novos conhecimentos, estude, se capacite. Você não está pronto para construir a sua empresa do amanhã, você só conseguiu construir essa daqui. Você precisa de novos conhecimentos para dar o próximo passo. Então, se capacite. E tem uma pergunta que eu e ele fazemos muito. Amanhã, se você fosse contratar alguém para sentar na sua cadeira, você contrataria você? Responde essa pergunta. Porque se você não é a pessoa que se contrariou, você tem duas saídas. Ou você sai, vira um acionista e vai para um conselho. Ou você se capacita rápido, porque um dia sem o conhecimento necessário para levar a sua empresa para o próximo estágio, é um dia que você perdeu o mercado. É cruel e é duro, mas é a verdade. Tá certo? Então, você contrataria você? Eu e o Paulo fazendo essa pergunta sempre. Se nós nos contrataríamos no dia seguinte, para cuidar do que a gente tem que cuidar hoje. Sétimo ponto do acordo, confie. Confie. Você conhece o perfil, você fez o acordo, você sabe de quem é a última palavra, você já tem as áreas divididas. Confia. Confia. Eu confio 100% na direção que o Paulo vai seguir nas áreas dele. E ele confia 100% na direção. E como é que a gente conquista essa confiança? Se cercando de todos esses outros passos que eu disse para vocês, se cerca de tudo isso antes. Faz a tarefa de casa. Autoresponsabilidade, uma visão alinhada, uma missão completamente direcionada, os valores estão completamente alinhados, o time está dividido, todo mundo sabe a quem corresponde, não invade a área do outro, palavra do presidente é palavra para ser obedecida. Então, confia. Deixa teu parceiro trabalhar em paz, deixa teu sócio trabalhar em paz e cobre resultado. A gente cobre resultado um do outro. Mas confia. O ambiente produtivo, saudável, leve é um ambiente que gera crescimento. E aí o oitavo passo, eu vou usufruir desse oitavo passo porque ele é meu cônjuge, mas se ele não é o seu cônjuge, se o seu sócio não é o seu cônjuge, também comunique amor. A palavra de Deus diz que o amor encobre multidões de pecados, que o amor restaura, que o amor renova, que o amor tudo pode, ele tudo perdoa, ele é tolerante, dividir uma vida a dois é desafiador. Dividir uma vida a dois e uma empresa é mais desafiador ainda. Tá certo? Ou se você divide só a empresa com o seu sócio, comunique amor. Descubra qual é a linguagem de amor do seu sócio e comunique amor. Eu tenho o privilégio de comer meu marido, eu posso sair no meio de uma reunião do nada e ir lá e dar um beijo nele, olhar nos olhos e dizer que eu te amo. Eu posso ir lá, botar um bilhetinho na mesa dele e abençoar o dia dele. Eu posso ter pequenas comunicações de amor, tá? Mas você também pode mesmo que ele não seja o seu cônjuge. Entenda qual é a linguagem de amor que ele vai e comunique amor. Aí você rega esse terreno pra que as coisas fluam com mais facilidade. É isso que eu tinha pra contar pra vocês. Esses são os oito acordos que eu e o Paulo conseguimos mapear, que nós construímos de uma forma empírica e natural, com choros e risos ao longo desses onze anos, tá certo? E, Camila, qual é o fruto desse acordo? O fruto era aquela empresa que a gente chamou de Muquifo no vídeo anterior, que só tinha 35 funcionários, que não tinha reserva financeira. Hoje é uma empresa com mil trezentos e setenta funcionários, com sedes nos três continentes, que é a maior instituição de coach do mundo, porque é a maior, porque é a melhor, tá certo? Temos muitos números, muitos milhares de metros quadrados construídos, é uma empresa que dobra de faturamento há oito anos consecutivos, então, é uma estratégia que tem funcionado, tá? E qual é o segundo maior fruto? Eu falei do mundo empresarial, é o mundo pessoal. É que, hoje, a gente consegue olhar para a nossa casa e ver que tem valido a pena. Tem valido a pena a decisão de dar certo em todas as áreas, ser renovada todos os dias, porque a gente olha para os nossos filhos e eles têm uma família, eles têm uma família. porque a gente olha um para o outro e, apesar das dificuldades, a gente tem se perdoado, tem decidido se amar e tem decidido seguir em frente em nome de uma missão que é infinitamente maior do que eu e ele, tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que, de alguma forma, contribua com a sua jornada, com a sua vida e que você possa ter ganhos. Esse é o meu único objetivo. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado.